Como chuva e agosto Nunca nada para sempre Tudo muda, tudo passa Nunca nada permanece Como chuva e agosto A vida nunca é igual Tudo nada é passageiro Nada é intemporal Por isso te vou esquecer Vou pensar em mim primeiro Vou ser frio como gel Como a chuva de janeiro Por isso te vou esquecer Vou pensar em mim primeiro Vou ser frio como gel Como a chuva de janeiro Como a chuva e agosto Não há dois dias iguais Alguns marcam-nos o rosto Outros são dias banais Como o sol em agosto Nada na vida é eterna Talvez vamos ao céu Outras vezes ao inferno Por isso te vou esquecer Por isso te vou esquecer Vou pensar em mim primeiro Vou ser frio como gel Como a chuva de janeiro Como a chuva de janeiro Como a chuva de janeiro Por isso te vou esquecer 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 Vou ser frio como gel Como a chuva de janeiro Como a chuva de janeiro Como a chuva de janeiro Amém.